Você tá tocando uma obra chifreira que você tá construindo nesse momento. E aí na hora da montagem você tá se sentindo um negócio meio bão, vai, não vai, não vai. Você tá falando, cara, eu tô conectando alguma coisa errada. Isso aqui não tá inseguro não, viu? Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Bem-vindo ao meu canal do YouTube. E aqui a gente vai falar um e exclusivamente sobre um sistema que eu amo e que vivo já tem mais de 10 anos. E pesquiso, viu? E visito obra aqui no Brasil, e visito lá fora. Tanta coisa, testo coisas de lá de fora, aqui dentro. Até esse bichinho aqui, tá vendo esse bichinho? Ele não é só um bichinho não, ele é do Empire State Building. Saber que o Empire State Building, aquele prédio bem famoso que tem em Nova York, que é pontudo, ele é todo de drywall e a fachada de steel frame? E aí você vai me perguntar, pô Helena, como é que um prédio antigo daquele tem a fachada de steel frame? E a galera tá... Porque ele é da década de 50, tá? E a galera ainda tá assim, gente. Meu Deus do céu, pois é. E aí o que acontece? Por que eles estão assim? São alguns detalhes que fazem muita diferença e conexão. Você saber conectar bem essa obra, esse é um dos pontos fundamentais. É sobre isso que eu quero falar com você agora, nesse momento. Curtiu? Ó, se você curtiu também, dá aquela curtida no vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com as pessoas. Compartilha, não guarda esse segredinho só pra você. Porque é só assim a gente compartilhando que a gente sabe que a gente faz esse sistema maravilhoso dominar o Brasil. E é isso que eu quero fazer. O que que acontece? Um ponto muito importante que você tem que entender. O steel frame, ele foi feito, né? Ele foi desenvolvido pra ser um sistema que trabalha como uma análise global, com todas as peças em conjuntos. Então o que que acontece? Quando você vai montando a obra de steel frame, é muito engraçado e é normal. Você vai ver isso acontecer. Seu sistema de parede é o quê? É uma guia e um montante. Isso em pé por muito tempo, né? Ele não é estável sozinho, ele não é estável. Ele precisa de elementos que ajudam a estabilização dele. Quais são os elementos que fazem normalmente tornar o seu sistema um sistema estável? É quando você começa a trabalhar com as conexões entre o sistema de parede e o sistema de piso, por exemplo. Ou o sistema de parede e o sistema de cobertura, de telhado. Ah, Helena, então é só botar as tesouras no telhado pra cima que fica tudo certo? Não. Até as tesouras no telhado, elas só vão começar a se tornar estáveis depois que você fizer tudo com o traventamento. E esse contraventamento é feito através do quê? Dos ripamentos no banzo superior ou então dos travamentos no banzo inferior, que a gente pode usar inclusive como estrutura para o forro. Então é importante, a sua estrutura vai estar toda estável, ela vai parar de se movimentar. Você vai parar de sentir aquele negócio mais fraco, né? Que fica se movimentando. Depois que você tiver toda a estrutura montada e muito bem conectada. Um ponto muito importante que eu quero que você grave, e eu fiz essa regrinha, e ó, ela pegou, viu? E pegou bem porque eu sei, porque eu já treinei mais de 1.200 homens, acredite ou não? A amiga é muito homem, viu? E uma das maneiras que eu fiz foi pra poder eles aprenderem, entenderem, tomarem esse cuidado aqui. Um perfil encontrou em outro perfil, que seja reforço, elemento, parede, piso, que seja parafuso a cada 20 centímetros. E se você fizer assim com sua mão, ela provavelmente vai estar entre 18 e 23 centímetros. Nenhuma mão passa de 25, viu? Pode testar, conta aí pra mim. Se a mão passar, tu bota aqui, meu amigo, porque tu deve ser gigante. Mas a mão, normalmente, ela fica entre 18 e 23 centímetros no máximo. Então você faz assim com a mão, regrinha dos 20, e você vai aparafusando, conectando e costurando. Essa é uma dica que eu dou lá na minha imersão de steel frame, a galera sabe disso. Se você não sabe o que é a minha imersão de steel frame, é uma imersão que a gente constrói uma casa de 54 metros quadrados em 2 dias. 2 dias, você tem 100% da estrutura toda de pé, e o último dia a gente fala só sobre fachada, porque a fachada dá problema em obra, e eu tiro um dia só pra falar sobre isso. E se você quer saber mais sobre fachada, depois dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, que tem muita coisa sobre fachada, tá? Sobre acabamento e etc. Mas essa é a regrinha dos 20 centímetros, é o que você precisa saber pra você ter conexões seguras. Um ponto muito importante que eu vou atentar pra você agora, muito importante mesmo, não use solda na sua estrutura. Não acredite porque você vai botar pontos de solda na sua estrutura que ela vai funcionar melhor. Aí você trabalha com chapa fina, como vocês estão vendo no perfil, ó, no perfil aqui do lado. Então quando eu trabalho com chapa fina, a solda não adere bem, a solda tende a quebrar, e a nossa conexão vai pro beleléu. Não adianta. Então eu trabalho sempre com parafusos, e pego essa regra dos 20 centímetros, faz assim com a mãozinha, depois você fica esperando e já vai no olho, viu? Mas no começo faz assim com a mãozinha e vai costurando, vai parafusando, que eu garanto, seu sistema vai ficar direitinho, vai ficar estável, você não vai ter mais com o que se preocupar. Não deixe, então, de compartilhar esse vídeo. Se você quer saber mais, se você quiser sugestão até de outros vídeos, entra na minha lista do VIP do WhatsApp, que tem um link aqui de baixo, no primeiro comentário. E se você tá preparado a dar um passo a mais, de aprender mais, e mudar, e absorver logo, ao invés de ficar assistindo esses 500 vídeos que tem aqui no canal, vem comigo pro meu curso online, ou então pra minha imersão de chill frame. Beijos, tchau, tchau, e até a próxima.